1 minuto e meio, 1 minuto e meio, treinador, pronto, tá pronto? Tipe Vá, Tipe! Tipe Vá, Tipe Vá, Tipe, vá, vai, vai Vai vai, vai! Acelvar, isso! Jep direct, jep direct, jep! Jep! Chama mesmo, estresse! Jep shoot, jep shoot! Jep shoot! Jep shoot! Jep! 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 Jep shoot! Jep! Sem abaixar a palma, galera! Jep, jep! 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 Jep shoot! Jep shoot! Jep! Jep! Final, final! Isso. Jep! 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 Pronto! Pronto! Calma! Agora, agora! 1-2, direita! Jé Berner! Afasta! Afasta! Andando pra frente, bora! Tchip! Afasta, afasta! Agora! Tchip! Agora! Tchip! Vai, vai, vai! Agora! Juta! Não basta! Tchip! 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 Afasta, vai! Afasta, vai! Afasta, vai! Afasta, vai! Controle junto! Tchip! 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 Th recomm! Tchip! Boa! Tchip! Tchip! Pra cá, primeiro! Trimei! Tchip! Lá na toa! Pessoal, segunda luta aqui com a Itália, com a atleta, com a atleta, com a atleta e com o menos um ponto, por não ter batido mesmo, com decisão do Jurado, decisão do Nani, a vitória, o que foi a Itália Azul, vai ter luta. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti